Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui tá tudo bem, graças a Deus, começando mais um vlog aqui no canal. E o vlog de hoje, como você já viu aí no título, é uma faxina aqui no apartamento, espero que vocês gostem, então vamos lá para mais um vlog aqui no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto